Fala galera do canal, aqui que fala Trae Games, é o seguinte galera, foi revelado pela Microsoft, o novo Xbox Series S E o valor né, 300 dólares aí, 299 dólares, e vamos ver o trailer aqui e especificações deles, técnicas galera Bora Ela é cheia Ela é uma performance Ele é 60% menor que o Series X Falta velocidade de carregamento do jogo Tudo digital 100V de FPS Vai dar uma performance dele né 10 de novembro, sei lá, lançado Então galera, foi revelado aí o Xbox Series S Custo benefício muito bom A muitas pessoas E aqui tá a ficha técnica dele, certo? Então seria o que? Ele é todo digital O suporte dele vai ser 1440p até 120 FPS DirectX com Raytrace Raytrace vai ser variado né Vai ser Raytrace 100% ativo É... Latenção ultra baixo Problema desse console aqui pessoal O HD dele é de 512GB SSD 4K Streaming Médio Payback 4K Upscaler Por Game Então você vai conseguir viver filmes, essas coisas em 4K Resolução máxima E... Os jogos vai ter O Scaler galera Que seria esticar A tela Que se você tá jogando em 1440p Seria esticar A tela em 4K 1440p seria 2K Beleza? Então vai ter o Scaler pra TV em 4K Tá capicelada E... A gente fica só mais completa aqui ó Ele mostra Series X Series S né Com suporte a resolução 1440p Taxa de quadro de 120 FPS E com o Pscale para 4K em jogos O jogo game acompanhará Raytrace para luzes e sombras mais realistas A taxa de atualização variável Então Raytrace vai ser variável galera Não vai ser aquele Raytrace 100% ativo O vídeo também revela que o Series S terá carregamento bem rápido Graças ao seu é Vai ser sido customizado por Xbox E as trocas entre jogos também acontecerão sem cachorro De acordo com a Microsoft Vale lembrar que Series S não é compatível com disco Seria ao digital né Graças ao seu visual mais compacto E 60% menor Do que o Series S Series X né Esse é o console Que ganhou apelido interessante Com caixa de som blá 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 Essas coisinhas Pro meme na internet Esse era lançado No dia 10 de novembro de 2020 Junto com o Series X Que pode custar Series X pode custar 499 Ele é nada oficial hein Atenção não galera Tá revelado aí o Xbox Series S Eu achei o design dele maneiro Mas o problema nesse console É essa A aba preta Essa bola preta aqui mano Está muito estranho Parece uma caixinha de sol mesmo Mas futuramente Talvez a Microsoft mude Não sei Ou fique esse aqui mesmo Mas pra mim Esse design aqui Está muito feio com essa bola Ele está bonito Bonito Ele fosse todo branco Ele tem uma montagem aqui ó Gostava fazer isso aqui Olha aqui Seja uma coisa Seria muito bom Carregar aqui né Para o computador carregar né O design dele é que está muito estranho Quem vai com essa bolinha preta aqui A questão de preço De 299 dólares Está muito bom O valor no Brasil O que aconteceria agora né A hora para real Seria 300 dólares Agora nesse exato momento O valor está 535 né Então você bota aqui 300 O console sairia em preço Em preço Sem imposto Sem nada 1.608 e 72,6 centavos Acrescenta mais imposto E 770 Talvez esse console chegará ao Brasil A 3.000 Eu Pegar a 3.000 mais ou menos Em torno O dólar está nesse exato momento Dia 8 Lembro Ela custa 536 Até lá Tomara que o dólar baixe Aí seria bem melhor Certo Mas a questão Design galera O que vocês acharam aqui ó Eu achei esse Eu achei esse design aqui Desse console bem mais bonito O que vocês acham aí Deixa no comentário O que vocês acham Tem o Series S Esse aqui É a montagem galera Esse aqui É o oficial Esse aqui foi a montagem Que a galera fez Beleza Tem esse preto aqui Tem o Branquinho Galera ó Bem mais bonito né O branco né Bem mais bonito o branquinho Beleza Lembrando que esses aqui São tudo montagem né Nada oficial Certo Esse aqui também ficou bonitinho mano Combina com o Series X Mas Raramente vai ser desse jeito Mais fácil ele ser branco Comparação Comparando aqui Com o oficial E a montagem Eu prefiro essa daqui Que seria mais bonito Essa bolinha preta aqui foi um estranho Mas Não posso fazer nada Mas esse aí então galera Foi revelado aí O Xbox Series S Poderá 1440p Com taxa de 120 fps Com UPS Que ele tem 4K Para jogos Mas você consegue ver filme Essas coisas em 4K Com Ray Trace E taxa de atualização Variável Então seria Ray Trace Variável entendeu Um SSD de 512GB Achei muito pouco o SSD dele Mas para baratear o console Tem que ser mais ou menos isso Entendeu E 60% Mais barato Ah 60% Eu noto que o Series X Beleza Questão de valor Está muito bom para o Brasil 1.608 72 300 dólares Agora Nesse exato momento Mais O imposto Esse console Chegará aos 3.000 2.800 reais Aqui no Brasil Estourando 3.300 Show galera Então deixa no comentário Que vocês acham Para mim Uma boa oportunidade Para quem quer Avançar na geração Nova Seria o Xbox Series S Mas para mim Minha opção Eu queria mesmo Pegar o Xbox Series X Mas vamos ver O valor oficial Da Microsoft Tomara que seja muito alto Mas é isso então galera Fica tudo por Deus Forte abraço a todos Valeu Fui Fui